Sergeyev, olha dentro da área, rolou o chute para o gol! Gol do Barça! Sergeyev marca o primeiro gol do jogo, o primeiro gol da equipe do Barça. Um para os russos, zero para os chilenos. Por enquanto, os russos avançando para a final do Mundial. Lançamento, o Drobisch bateu, golaço! Gol do Barça! Uma pintura do Drobisch! Lançamento do Kuskov, Drobisch soltou a bomba, a bola no ângulo. Você acompanha comigo no replay. Olha lá, de primeira, bola na gaveta, gol do Barça! 2 a 0 para os russos! Erra o passe, a equipe do Puerto vem o Drobisch. Rolou mais atrás, o chute direto e o gol! Gol de Kuskov! Agora foi a troca, a assistência do Drobisch. Gol de Kuskov. 3 a 0 para a equipe russa. Vai encaminhando a vaga para a final do Mundial de Clubes. Esperando por Flamengo ou Resenha? Fute direto para o gol! Golaço! Gol do Puerto! Uma pancada do Gomeiro! Diminuindo a vantagem da equipe russa! 3 para o Barça! 1 para o Porto! Gomeiro desconta! Um golaço! Lateral, cruzamento de novo! Gol do Porto! Maicon marca o gol de cabeça! Maicon desconta! Diminui a vantagem dos russos! 3 para o Barça! 2 para o Porto! Tempo técnico pedido! E tempo você ouve os treinadores aqui na F7 TV Play! Olha o Gustavo, bateu e o gol! Gol do Barça! Gol de Gustavo, camisa número 11! Faz o gol que leva para a final a equipe do Barça! Faz o gol que leva para o Barça!